É uma curiosidade É que o senhor falou assim que Tinha uma voz que falava para o senhor Então tipo assim Como que eu vou fazer a pergunta Qual era a sua voz? Alguém chegou a falar para o senhor E o senhor sempre ouviu essa voz dentro Audivelmente Audivelmente Eu ouvi só três vezes a voz do Espírito Santo Audivelmente Do jeito que nós estamos conversando aqui Três vezes só Nas outras vezes Era algo assim que vinha alimentado Por aquilo que eu queria na Bíblia Por aquilo que alguém me direcionava de Deus Através da oração É a multiforme manifestação do senhor Então Quando eu ouvia Eu sabia que era o Espírito Santo Entende aquela passagem que diz assim O Espírito testifica com o nosso espírito Comprei? Então quer dizer Deus não é um Deus de confusão Então você sabe O não de Deus Você entende que é o não de Deus Não adianta você querer ser sim A nossa carne inclina para o sim Ou então a nossa carne inclina para o não E Deus está falando sim Mas você percebe na sua sensibilidade espiritual Que Deus está direcionando a você Como pode se revelar isso? Por aí que eu entro no detalhe Como nós vamos Quando Como que isso vai se revelar? Pode se revelar através da palavra dele Pode se revelar através de sonhos Pode se revelar através de alguém Vim falar alguma coisa sem saber Pode vir de diversas maneiras Então a experiência é específica A base de tudo isso É quanto mais nós busquemos Buscarmos a presença do Senhor Mais sensíveis nós vamos entender a voz dele É aquele exemplo que a gente sempre fala Quanto mais distante você não vai entender o que está sendo dito Mas quanto mais próximo Você vai entender o discernimento E ninguém te engana Entende? E ninguém te engana Então Então desde lá Eu fui muito ansioso com isso Eu gostaria de um dia De ser totalmente controlado pelo Espírito Santo Eu sonho um dia De entender Espírito Santo O que o Senhor quer que eu faça hoje? Se ele falar assim Vai dormir Eu vou dormir Muito contente Feliz, né? Mas se ele falar assim Vai lá e resolva essa bronca Entende? Então às vezes entro ainda em conflito Mas será que a voz do Espírito Santo mesmo ou não? Então preciso Aí fico meio lerdão em relação a isso Tá entendendo? Mas naquele período Eu pude discernir que já era a voz do Espírito Santo Direcionando esse sentido, né? Não aparecia nenhum anjo assim Eita nóis Eita Não, não precisou disso É que normalmente Muitas pessoas Normalmente Quando a pessoa fala que o chamado dela é tal Normalmente é porque outras pessoas falaram pra ela Ou as pessoas falaram pra ela É um grande perigo a gente achar que aquilo que as pessoas gostam Eu tenho muito receio das pessoas Porque às vezes elas querem projetar Aquilo que elas querem na vida das pessoas Compreende? E não é bem assim Quando eu disse pra algumas pessoas que Deus tava me chamando pro ministério Não, cara Você tem cara de advogado Não, você tem cara disso Cara daquilo Quer dizer, larga a mão disso Não é bem assim Sabe? Então a experiência é pessoal Isso é perante Deus Com o Espírito Santo A tua experiência é individual Isso você vai direcionar Né? Então Essa percepção espiritual que a gente tem que ter Essa questão que o senhor falou aí É a mesma coisa Quando a pessoa se converte Né? Não teve o prazer e a alegria de nascer num lar cristão Mas é Depois de grande Já se converte Tudo, né? Resolve Seguir a Jesus É mais ou menos isso que acontece A roda de amigos Vai falar Não, isso aí não é pra você não Sim Pra mim falaram muito Né? E aí entra naquela questão De você perder a amizade Aí você vai Entra numa questão de você ter que fazer escolhas Ou você Esteja convicto daquilo que você Decidiu pra sua vida Em termos de De seguir a Jesus De, né? Enfim Ou você Continua Com a galera Sim Né? Porque foi bem isso que aconteceu Na minha época Quando eu fui pra igreja Há Quinze anos atrás Né? Um pouco mais de quinze anos atrás Aconteceu isso comigo Uhum Todo mundo chegou e falou assim Que você não Ó Duvido Semana que vem você já vai estar aqui com a gente Olha aí Ó Semana que vem você já vai Nós já vai Nós já vai tomar cerveja Semana que vem Entendeu? Uhum E aí eu falei E agora Só que Eu tinha Eu tinha Tinha acontecido algo Diferente Comigo Né? Naquela época Em noventa e seis Eu acho que foi Não Dois mil e cinco Dois mil e seis Alguma coisa assim E eu tava certo Daquilo que eu queria Mas quando a pessoa Não tá certo Daquilo que ela quer Facilmente Descamba Descamba Uhum Entendeu? Ah Que dia que foi Nós tava falando Que eu falei Que tava quinze anos Na igreja É Não sei Uma situação Que eu peguei E falei assim Só saio da igreja O dia Que eu ouvi A voz de Deus Falando Tchau Tchau Sim Até hoje Eu não ouvi Então não saio Sim, sim Entendeu? É a convicção Sim, sim Da gente ter Daquilo que Deus Quer das nossas vidas Sim E igual O senhor falou Se o senhor fosse Dar ouvido Pro que falava Em relação Ao seu chamado Com certeza Nem que estaria hoje Pra gente Perfeito Uma coisa Bem detalhada Que deixa bem claro Aqui pra vocês Chamado É chamado Tá entendendo? Vocação Está inserido No chamado Então A tua vocação O que você pode ser Está dentro Do teu chamado Lamentavelmente Hoje Nós estamos vendo Muita gente Que não é chamado Por Deus Usando Nossos púlpitos Usando De uma maneira Errada Tem muito pastor No lugar errado É como Exaú No trono Ele era um camarada De guerra Mas está no lugar errado Então Esse é o cuidado Que a gente tem Que perceber Hoje Nas nossas vidas Não é porque você Tem talento Significa que você Tem que ser pastor Não é porque você Tem talento Que você tem Que fazer Não é porque você Ora bem Que você tem Que ser líder De um círculo De oração Eu acho que você Tem que ter Chamado E vocação Pra aquilo dali Porque se você Não tiver Ambos É frustração Na certa Então Deixa Deus chamar Isso que eu sempre falo Deus chamou Então se ele chamou Ele vai só ensinar Coisa Tudo que está ligado As coisas espirituais Você vai estar ligado Um vai estar ligado A uma coisa A futebol Outra vai estar ligado A aquilo dali Mas As coisas espirituais Virão Com maior naturalidade Prazer e alegria